Salve galera JuSubZero na área trazendo aí mais um vídeo para o canal Totodons e no vídeo de hoje estar ensinando para vocês a como remover o Creative Accounting e manter todos os outros serviços da Adobe para isso você vai precisar de baixar um componente um programinha extrair aqui o link para download estará na descrição do vídeo que você está vendo botão direito em cima executar como administrador ele vai abrir essa telinha para você você vai clicar no botão desinstalar ele vai procurar todos os vestígios do Creative Accounting e manter os outros serviços tipo Photoshop prontinho ele já desinstalou com sucesso vamos fechar vamos entrar na pasta do Creative Creative Accounting veja que nem existe mais ó tá vendo o sol ficou o ícone agora nós vamos lá local Adobe aqui tá vendo o Creative Accounting sumiu viu pessoal muito rápido ele manteu Photoshop vamos entrar aqui Photoshop para ver se ele ainda está lá olha só meu Photoshop está inteirinho aqui ó só pessoal muito bom facinho se você gostou do vídeo deixa o seu like caso queira inscreva-se no canal lembrando mais uma vez que o link para download do programinha estará na descrição do vídeo que você está vendo aí no YouTube muito obrigado pela atenção e fui e aí olha só a e en em e e e